A Secretaria de Saúde de Bom Jesus realizou nesta quarta-feira, dia 21, uma ação da campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde Leopoldina Cartacho Moreira, no distrito de São José, contemplando várias mulheres. De acordo com a enfermeira Francisca, coordenadora da UBS do distrito, foram oferecidos testes de saúde e atendimentos à população, com uma equipe multiprofissional. Um evento maravilhoso que significa muito para as mulheres, no mês de outubro. Deu início no dia 1º de outubro e vai finalizar no último dia desse mês. O mês de novembro também para a gente vai ser bem providencioso, porque vai ter a programação para os homens. E assim, eu quero deixar aqui bem claro a importância do mês de outubro e do mês de novembro. O mês de outubro para as mulheres e o mês de novembro para os homens. Porque muitos dos homens, eles acreditam que o câncer de mama só vem a acontecer com as mulheres. E na verdade não, né? Os homens também podem estar tendo câncer de mama. E para os homens também é importante o autoexame, o toque em casa. E assim, é importante a presença de todos. Da mesma forma que eu agradeço a presença das mulheres, eu quero contar com a presença masculina também. Tá? No mês de outubro vai ter a mesma programação para os homens. Agradecer a nossa Secretaria de Saúde, que teve presente a todos os momentos, não nos deixando faltar nada. Teve tudo, o atendimento para as palestras, atendimento profissionais. Como sempre, a Secretaria de Saúde está de parabéns.